Na cidade de Manho Mirim, um homem de 29 anos, ele foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira no bairro Morada Nova. Eu falei há pouco o nome dele, Ralf Antônio Vieira, ele foi assassinado com sete tiros quando estava na porta de casa. Alessandra Garcia está chegando para contar detalhes dessa ocorrência lá de Manho Mirim. Boa tarde para você, Alessandra. Informação, por favor. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nico, a polícia continua buscando informações a respeito da autoria desse crime que aconteceu na noite de ontem na cidade de Manho Mirim. O Ralf Antônio Vieira, ele tinha 29 anos e como você mesmo disse, ele morreu em frente à casa dele. Nico, esse homem, ele foi atingido por sete disparos de arma de fogo. A polícia informou que após esses disparos, parte desses homens, eram quatro indivíduos, saíram correndo. Parte saiu sentido à praça do bairro e outra parte sentido ao bairro Nossa Senhora da Penha. Na casa dessa vítima, a polícia encontrou substâncias, pinos de substâncias, que tudo indica serem cocaína e uma quantia de pouco mais de R$ 1.200, Nico. É a violência, né? Aí a polícia na linha de investigação vai falar de motivação, talvez envolvimento, né? Briga de território, coisas relacionadas à droga, violência e por aí vai, né? Obrigado, Viola Sandra, por sua informação. Obrigado.